Alemar que no beat, só pedrada O espaço de voz, que a favela também pode E quem bater de frente vai até contra nós Desentoca os foguetes, traz pra pista o meiotão Que hoje tem baile lá na lobby Então fogo na planta, acende outro balão Vários se corromperam por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas e o menor MR de passavisão Desentoca os foguetes, traz pra pista o meiotão Que hoje tem baile lá na lobby Então fogo na planta, acende outro balão Vários se corromperam por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas e o menor MR de passavisão É o DJ Alemar que, e o menor MR, e daquele jeitão Da onde eu vim não tem vacilação Tem que fechar, fechar no com os irmão Tem que saber somar conexão Atitude e respeito é a nossa junção Então bandida, calma o coração Que o bonde chegou forte pra somar Tô no cor e na busca dos milhão E agora o resumo da banca é forcar Se hoje a favela venceu, tem um pedaço do menor nessa história Daqueles que riram e me desmereceu Eu sinto em dizer mais uma vitória Mando forte abraço pros parceiro Tô pedindo licença e espaço de voz E a favela que, e a favela também pode É usado tal cifrão Mas minha fé move montanhas e o menor MR de passavisão É usado tal cifrão E a revelação E a lembra que Desempaca os foguetes É usado tal cifrão É usado tal cifrão É usado tal cifrão